Gravou o Dão Miguel e hoje nós vamos jogar Pop Playtime Ó, bem-vindo Pop Quer Brincar Deve ter um massinho ali do outro lado Regulado Marilu Vermel Regulado Marilu Vermel Regulado Marilu Vermel Regulado Marilu Vermel Peguei aqui Tá bom Tá bom Tá bom E E Tá Eu devo ser esse vermelho parecido com o pobre Deve ser o primo do pobre Tá Vai ser o valor Vai ali Vai ali Tá Só desliza Tá Aqui tá melhor Boa Aqui Não Joga bem Pronto Vou clicar aqui Na mamão Pronto Abre essa porta Fazer da lana Olha A bagunha Vou ligar ali Essa chave Essa chave já tava aqui Eu já achava dali Latação Aqui 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 Ele tava bem ali Ele tava aqui Peraí Peraí Pegado Peraí Para abrir pra nós É nós oh enough pata fish Boa, boa, boa Aqui Tô, acho que pode pegar e colocar Não, 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 não. E aí Tem uma linha Lá tem uma aqui Não tem nada aqui Mas tem aqui É o que tem aqui Tem um levo aqui aqui e aqui ai ai o museu vermelho daí agora a bicha peguei a 40ª vou arrumar aqui e vou cortar ali agora a bicha agora a bicha a bicha a bicha e aqui aqui e aqui e aqui ou menos do outro puzzle mas saque com as duas mãos e o faro já vai sair de casa não to andando e aí e aí e aí passa assim não peraí ui 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 e aí e aí só pra saber o jogo é pago se quiser jogar é só baixar o rap mod pelo google porque no rap mod permite e eu também e eu também e isso então tá bom se quiser baixar abaixa pelo rap primário porque é pago e aí e aí e aí e aí vou abaixar essa catraca e essa catraca vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí tu tá me olhando tu tá me olhando quer ser minha língua quer ser minha língua quer ser minha língua acho que ele não quer ver vai servir isso bem e aí olha ali tá passando que legal só tá esperando ali no final pra pegar uma brinquedinha peraí só entre com só saia com brinquedo nem há brinquedinha quero perder se é uma placa brinquedinha e aí aqui e lá eu não vou ali E aí deukeep O bicho tá atrás de mim, hein? Olha, tu também tá com a claridade desse jogo. Aqui. Aqui tá bom. Pronto. Tá velho, meu velho. Mentira! Corre, meu! Não, não, não! Eu não quero perder pra ele! Corre! Não sei se eu ia faltar aqui. Corre, meu! Eu não quero virar churrasco. Corre! Corre! Tá lascado. Vai! Não, ele tá atrás! Abre! Abre, senhor! Obrigado! Vai! Vai! Manda! Turmaia! Deixa sair a caixa! Tchau! Seu merdinha! Seu merda! Seu merda! Ele é! Ele é! Tá! Não! Forte! Sai! Run! Go! Vai logo! Eu voltei pra casa! Parece que não é minha casa! Que isso! Mano! Eu tô assustado! Então vou mandar devagar! A musiquinha! Não é uma corredora de sacola! Não é! Aia! 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 Foixinha! No amor! Não é exploded.